Todo começo gera expectativa, ansiedade e preocupação para iniciar o ano letivo. Fátima, que é coordenadora pedagógica, afirma que é muito gostoso esse retorno. Primeiro ano tem muitos alunos novos, né, que iniciaram agora com a gente, então eles estão animadíssimos. E do segundo ao quinto, por incrível que pareça, eles ainda chegam muito animados, né, querendo usar o material novo, querendo conhecer a professora nova, querendo saber o lugar que vai sentar. Então assim, eles começam muito animados, eles estão muito animados. E a novidade da Unigral são as fofuras do berçário. O berçário está uma delícia, né, sou suspeita para falar, mas eles estão uma gracinha, né, São dez crianças muito pequenas e assim, muito gostosos de lidar e curtindo, brincando muito com eles, voltando a sentar no chão, voltando a brincar, então está bem gostoso. A pequena Milena, de apenas quatro anos, está de olho na professora fazendo massinha e diz que gosta muito. E quem que gosta de massinha levanta a mão? Eu! Camila fica super feliz com o retorno às aulas. É muito gostoso, né, eles ficaram de férias aí 30 dias e eles voltam muito eufóricos, ansiosos, e nós fazemos uma recepção bem gostosa para eles. É uma semana bem divertida, com vários cantos diferentes, massinha, brincadeira, tudo que eles gostam mesmo para recebê-los bem para começar o ano. Gabriela, que já está habituada com a turma do quarto ano, comenta quais são as expectativas para esse ano. A gente vem muito restaurado e com um planejamento muito fortalecido aqui no Colégio Unigral. Então, assim, os planos para 2020 é de muito trabalho, de muitas conquistas, de muita aprendizagem, tanto para os alunos quanto para a equipe docente, os funcionários. Luísa fala sobre o que mais gosta de estudar. Eu gosto de ciências. Eu gosto bastante de fazer os experimentos, as atividades que a gente faz, atividades ao ar livre. E Eduardo está muito animado com a volta às aulas. Eu acho que eu quero aprender muito, aprender coisas novas e mais ainda. E eu gosto bastante. Não eu gosto muito. E eu gostei. E eu gosto muito.